Senhor, hoje viemos aqui orar, Pai, orar como fez Daniel, como fez Josué, o Elias, o Moisés, o Ezequias, porque o poder é seu, a solução é sua, a cura pertence ao Senhor, a vitória, a nós nos resta orar, orar e confiar no teu nome, na tua palavra, na tua promessa, e neste exato momento, tem muitos orando, qual Pai, conseguiria ouvir todos os filhos, de uma só vez, o Senhor consegue, e são bilhões de filhos, uns mais aflitos, uns mais preocupados, bem no limite mesmo, das forças, da esperança, da fé, como se não houvesse mais saída, nós temos exemplos de pessoas que, no limite clamaram, uns oraram, de dentro da cova, dos leões, outros de dentro da fornalha, de fogo, até do vento do peixe, tem gente que orou, uns estavam aflitos, bem aflitos, e o Senhor a todos ouviu, como é bom orar, ao Deus Criador, ao Deus que tudo faz, que tudo fez, ao único Deus que responde, depois que a ciência para, ao Deus que faz o sol parar, estacionar no meio do céu, o que faz chover, faz a planta brotar, reviver, ao cheiro das águas, como é bom saber, que o Senhor nos reuniu hoje aqui, para orar, para pedir, também, para suplicar e agradecer, como é bom saber, que existe um Deus, que não faz acepção, que não tem religião, que não tem raça, nem cor, o Deus que pode tudo, que ama a todos, toca no teu povo, Senhor, toca sim, poderoso Deus, porque sim, esse é o Deus que nós cremos, o Deus a quem buscamos, e temos certeza absoluta, de que seremos atendidos, o Deus que ama, o Deus que ama, sem olhar o exterior, mas vê o coração, e sabe tudo, a nosso respeito, o Deus que permitiu, que Ezequiel, clamasse por multidão, de homens, e viesse a tê-los, porque foi com sua permissão, e o Senhor pode sim, todas as coisas, e nos permite pedir aquilo que precisamos, aquilo que necessitamos, então ouve sim, cada pedido, porque tem uns que estão pedindo pela saúde, outros pela vida financeira, outros pela paz em seu coração, e paz no lar, pazinho, o Senhor conhece cada pedido, e sabe a necessidade de cada um, uns vieram só para te agradecer, para te louvar, mas engana-se, se diz, eu só vim para louvar, porque nós como homens que somos, sempre temos alguma coisa para te pedir, sempre temos sim, alguma coisa que queremos, porque o homem, por mais completo que seja, sempre deseja mais alguma coisa, porque só o Senhor pode nos completar totalmente, então injeta o teu poder em cada coração, e faz com que o teu povo, Senhor Jesus, se sinta, Pai, protegido, cuidado pelo teu amor, pelo teu carinho, porque tem pessoas, Senhor, orando conosco, que acham que não merecem, mas ninguém merece, Pai, se for por merecimento, nós nada vamos receber, mas é pela tua infinita misericórdia, que clamamos, passa com teu poder, e faz realizar os sonhos, maiores que estiverem, Senhor, te pedindo neste momento, porque queremos mostrar claramente o teu poder em nosso meio, nossas vidas, Paisinho, age, por favor, pela tua misericórdia e transforma, age, Senhor, e toca no mais íntimo interior, onde a mão do homem não pode tocar, e arranca este mal pela raiz, arranca essa enfermidade que tem perturbado, e tem tirado o sono dessa pessoa, arranca, sim, Senhor Jesus, esse vício que escraviza, e faz com que essa pessoa seja livre, procurada pelo teu poder, ah, Pai, queríamos ter palavras, Senhor Jesus, que te surpreendessem, mas todas as palavras que vamos falar ainda, o Senhor já as conhece todas, então, por favor, vê a sinceridade do nosso coração, e toca para transformar, toca, Senhor, para reconstruir a vida do teu povo, que está em pedaços, faz, Senhor Jesus Cristo, com que eles achem paz, com que achem, Senhor Jesus Cristo, confiança, pois assim, certamente eles serão abençoados, e os entregamos em tuas santas mãos, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, Pai. Sim, Senhor, como gostaríamos de te encantar, te convencer, mas nós vemos, nos ensinamentos bíblicos, que as pessoas mais simples, mais desprovidas de recurso, conseguiram tocar o seu coração, mesmo quando o Senhor dormia no barco, e as tempestades açoitavam os seus discípulos, eles disseram, acorda, Mestre, não importa que pereçamos, meu Pai, eu oro pela humanidade, pelas pessoas, que ainda não te conhecem, e que viram os seus recursos, se esgotarem, na ciência, na busca pela cura, pela libertação, pela qualidade de vida, e eles não sabem, que do céu o Senhor nos ouve, nos escuta, por isso, o Senhor marcou essa data, onde na fé de Josué, oramos, na nossa fé, naquilo que o Senhor, nos ensinou, Pai, responda a nossa oração, responda, para mudar a história, dessa gente, daqueles que estão, no hospital, num presídio, em casa, tem tanta gente, orando conosco, e o Senhor, conhece, cada uma dessas pessoas, suas necessidades, suas aflições, suas dores, então, meu Deus, restaura, Senhor, reconstrua, Senhor, cura, liberta, prospera, faz mudanças, na vida do teu povo, dos seus filhos, a igreja, diga, eu recebo, a minha cura, a minha libertação, o meu milagre, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, amém, glória a Deus, glorifico o Senhor, e do Espírito Santo, 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 e do Espírito Santo,